Você chegou até aqui na dúvida se vale a pena ou não comprar o Galaxy S9 Plus em 2020? Então você chegou ao lugar certo, porque hoje eu tenho uma análise especial com os principais destaques positivos e também negativos do Galaxy S9 Plus e vou responder aquela pergunta. Será que vale a pena comprar ele em 2020? Bem, isso eu vou responder daqui a pouco, mas antes, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu sou o Thaleson Teixeira do site TudoemTecnologia.com e aqui o TT Tech é a nossa nova casa de vídeos, por isso venha fazer parte, se inscreva no canal e ative as notificações, isso é muito importante para a gente continuar trazendo novos vídeos, porque o nosso foco aqui é a informação com imparcialidade e o foco na informação especialmente para você que está aí do outro lado. Por isso, vem comigo que hoje eu vou contar para vocês se vale a pena ou não comprar o Galaxy S9 Plus em 2020. Vem! Eu separei esse vídeo de maneira diferente, trazendo primeiro os pontos positivos aqui do Galaxy S9 Plus e depois eu vou falar também dos pontos negativos. Mas primeiramente nós temos aqui um aparelho com a construção Premium, ele tem vidro na parte traseira, alumínio na parte lateral e a tela com a proteção de vidro também, tanto na parte traseira como na parte frontal, ele tem Gorilla Glass 5. Então, estamos aqui diante de um aparelho muito bonito e também com a construção excepcional, ele aceita carregamento sem fio e tem a proteção IP68, então você pode mergulhar ele por até 1,5m de profundidade até 30 minutos, galera. Então, destaque aqui para a construção do Galaxy S9 Plus e também o seu belo design. Outro ponto em que o Galaxy S9 Plus atende muito bem aos consumidores é o sistema de áudio. Aqui nós temos alto-falante estéreo, então se você curte som de qualidade e com um bom volume, vai ficar satisfeito também comprando esse aparelhinho aqui, o Galaxy S9 Plus. Mesmo sendo lançado em 2018, desempenho é mais um destaque aqui do Galaxy S9 Plus. Ele que vem com o Snapdragon 845, é isso mesmo, que saudade do Snapdragon nas gerações mais novas da linha da Samsung, como o S10 e S20. O S9 Plus tem esse ótimo chipset que é um octa-core rodando a um clock máximo de 2.8 GHz. Aliado aqui nós temos 6 GB de memória RAM e armazenamento interno 128 GB e tecnologia UFS 2.1, além, claro, da GPU Adreno 630. Então, com esse conjunto, você tem excepcional desempenho no Galaxy S9 Plus, tanto no dia-a-dia como também para jogos. E eu vou mostrar isso agora na bancada de testes para vocês conferirem de perto como o Galaxy S9 Plus continua entregando uma excelente performance. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 ver muito bem tudo que está nessa tela, seja em qualquer ambiente mais claro, mais escuro ou o que for. E nesse ponto ele continua encantando, mesmo depois de tanto tempo, não esquecendo que ela ainda tem tecnologia HDR10. Alguns recursos também merecem destaque aqui nesse aparelho da Samsung. Nós temos disponível aqui o Samsung Pay, que é o sistema de pagamento da própria Samsung. Nós temos o Samsung Pass, um gerenciamento completo de senha. Nós temos agora o gravador de tela aqui no próprio aparelho. Nós temos também um gravador de voz, entre outros recursos que são destaques aqui. Leitor de íris, algo que foi abandonado, mas está presente nesse aparelho. O reconhecimento facial, leitor biométrico aqui super rápido e eficiente na parte traseira do S9 Plus. Então, esses são os destaques que merecem ser mencionados aqui nessa análise. Não esquecendo, claro, do pasta seguro. Esse recurso que é muito útil, adiciona uma camada mais de segurança nas suas fotos, nas suas informações, nos seus arquivos pessoais ou até mesmo aplicativos. É bem bacana, eu já falei sobre isso em outros vídeos. E para encerrar essa parte aqui dos pontos positivos, As câmeras na parte traseira desse dispositivo continuam entregando ótimos resultados. Afinal de contas, nós temos aqui um sensor com abertura variável de 12 megapixels. O segundo sensor, o sensor para telephoto e também o sensor de zoom de duas vezes. Esse também continua com 12 megapixels, mas a abertura dele é fixa em f barra 2.4. E tanto um como o outro tem estabilização ótica de imagem. Então, o Galaxy S9 Plus continua entregando bons resultados em fotos e também ótimos resultados em vídeos. Graças a isso também, ele filma em câmera lenta, ele filma em 1080p até 60fps e também a 4K a 30 ou 60fps. Por isso, os resultados aqui em câmeras na parte traseira. O S9 Plus continua satisfazendo sim o consumidor final e você não vai se decepcionar com esse aparelho. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. E agora eu vou falar, claro, dos pontos negativos. Afinal de contas, nada é perfeito, tudo tem os seus pontos negativos. E de cara nós temos a câmera frontal do Galaxy S9 Plus. Ela já está datada, ele chegou em uma época que não era uma exigência tão grande que selfies. Então, nós temos aqui 8 megapixels com abertura f barra 1.7 e esse sensor aqui faz filmes em 1440p, ou seja, Quad HD. Então, os resultados são ok, mas na faixa de preço você vai encontrar aparelhos mais modernos, mais atuais, que tem um foco maior em câmera frontal. Por isso, se essa é uma das suas exigências na hora de escolher o seu novo smartphone, o Galaxy S9 Plus pode não te agradar nesse aspecto, porque realmente as selfies ficam para trás se comparado aos modelos mais atuais. Em bateria, o Galaxy S9 Plus também não está entre os melhores e é um ponto negativo desse aparelho. Afinal de contas, a sua capacidade é de apenas 3.500 mAh, o que é de fato pouco para um aparelho com tela Quad HD e um chipset Snapdragon 845. Por isso, se você passar muito tempo longe da tomada, se você optar pelo S9 Plus, vai ter que levar uma bateria externa para chegar até o final do dia, ou até mesmo o seu carregador, porque de fato, para muita gente, não é suficiente para um dia completo longe da tomada. E também, a tecnologia de carregamento já está defasada, é de apenas 15W, o que gira em média entre 1h40 a 2h para uma carga completa aqui no S9 Plus. E outro ponto negativo aqui são os Updates. Esse aparelho já completou dois anos de lançada e a Samsung garante o suporte até dois anos em relação a Updates para novas versões do Android. Então, basicamente, ele é improvável receber as novas versões do sistema operacional Google, como o Android 11, mas deve receber por um bom período as atualizações de segurança do Android. Por isso, o Updates entra como um ponto negativo, afinal de contas, eles são bem certos aqui no Galaxy S9 Plus. Se você pensa em ter a última versão do Android, em comprar um aparelho para passar muito tempo, e que ele receba as novidades do sistema operacional, então, não espere isso no Galaxy S9 Plus. E depois de ouvir tudo isso aqui sobre o Galaxy S9 Plus, será que vale a pena comprar esse aparelho em 2020? Bem, no mercado brasileiro, ele já apareceu em ótimas promoções, abaixo até mesmo dos R$ 1.800. Nesse cenário, sem dúvidas, é uma excelente compra se as suas prioridades se encaixam com os pontos positivos aqui nessa análise. Mas se as suas prioridades se encaixam nos pontos negativos, aí você já descarta que o Galaxy S9 Plus não vai te atender bem. E se os pontos positivos se encaixam, mas você acha ele acima de R$ 2.000, eu também não recomendo a compra, porque nós temos o Galaxy S10 Lite em um preço aí bem próximo dos R$ 2.000, podendo ser encontrado aí na faixa dos R$ 2.400, pelo menos, por enquanto, a tendência é que ele venha baixar esse preço e tenha um chipset mais atual, o Snapdragon 855, ele tem câmeras mais modernas, ele tem uma câmera frontal também, um sensor mais focado aí para quem busca selfies com mais qualidade, além de uma bateria de 4.500 mAh e carregamento aí de 25 watts. Por isso, o Galaxy S9 Plus ainda é um excelente compra, mas claro, com algumas ressalvas, principalmente em relação ao preço que você vai encontrá-lo. No mercado de usados, talvez você ache aí boas opções na faixa de R$ 1.500, mas um solpite e comprar um aparelho usado com garantia, um aparelho completo e sempre com nota fiscal de fábrica. Se tiver já depois de um ano de uso, galera, eu não indico você comprar um aparelho já com tanto tempo aí de uso, porque a bateria já vai estar com muito desgaste e se quebrar, você vai ficar com pepino nas mãos e aí, tchau, tchau, dinheiro, tchau, tchau, S9 Plus. E essa foi a minha análise aqui do Galaxy S9 Plus. Se você é novo por aqui, é muito importante você se inscrever no canal, ativar as notificações para que a gente possa trazer mais conteúdo focado em você, conteúdo com informação sempre com imparcialidade aqui no canal TTTec. Por isso, vem fazer parte, se inscreve e, claro, deixa aquele like para contribuir com o nosso trabalho. E para você, vale a pena comprar o Galaxy S9 Plus em 2020? Deixa aí o seu comentário que eu quero ouvir. Grande abraço, eu sou o Thales São Teixeira do site TudoemTecnologia.com. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.